Música Aquele que é noite aqui na Aramaçã, a gente continua na festa de 70 anos da Copa, festa exclusiva para todos os gerentes e todas as unidades da Copa, interior ABC, São Paulo, drogarias, supermercados, e claro a gente agradece mais uma vez o carinho da Copa, que com exclusividade estamos hoje aqui acompanhando também esse evento. Teve o lançamento da campanha de 70 anos, que todo mundo já deve estar sabendo, então muito bacana. Adriel Fernandes, que é gerente da unidade Coronel Seabra de Tatuí também. A gente estava comentando aqui, Adriel, primeiro, boa noite, parabéns pela festa, pelos 70 anos. Quantos anos dedicados à Copa? Já são 19 anos, é uma vida praticamente, sou maior de idade na Copa. Já posso tirar minha habilitação e já conduzo a minha loja lá na unidade de... Começamos na maternidade também, com essa carinha de 25 anos... Assim, estou bem conservado, viu? Mas já estou chegando nos 40, está muito bom. Mas mais da metade da vida trabalhando na Copa? Mais da metade da vida, para mim é uma satisfação enorme poder trabalhar nessa empresa, uma recepção enorme, uma empresa acolhedora, uma empresa que não é à toa que faz 70 anos, com a festa maravilhosa que a gente está vendo acontecendo aqui hoje, viu? Sim, e que campanha que está chegando, hein? Ah, veio para arrebentar. Setentaço mesmo, não tem como não falar que essa campanha não vai ser um espetáculo, porque realmente ela veio para fazer a diferença. Eu, como colaborador, estou completamente, assim, surpreso com o que foi apresentado, algo magnífico, grande. Imagina o cooperado, nunca teve. Nessa proporção, nunca teve parabéns a todas as pessoas que trabalharam nesse projeto para desenvolver essa campanha, ao marketing comercial, todo o time de operação ficou excelente, viu? Parabéns mesmo, é um sucesso, não tem como. A CUP já fez campanhas incríveis de aniversário, campanhas promocionais, mas que nem essa agora, que você já sabe. Nos 70 anos é algo realmente diferente. Ó, 70 anos é um número... O número 7 é um número cabalístico já, né? Mas vamos falar assim... O número redondo, né? É um número redondo de se ver. 70 anos, gente, é uma vida, praticamente. E assim, você chegar até os 70 anos e ainda fazer atividades, né? Criar atividades para você continuar perene, é o nosso propósito, é o propósito da CUP de existir. É muito gratificante poder participar desse momento, né? Quero participar de 71, 72, 70... Que venha! 80, 90, 100, vamos embora! Vamos pra cima! E é que eu falo, vamos embora e vamos embora nós juntos, que eu também quero estar aqui. Ah, todos nós, todos nós. Ó, 70 anos da CUP, né? Um parabéns enorme, porque essa empresa merece mesmo. A todos os colaboradores, aqui representando o colaborador também que sou, né? Desde 2005, atuando, participando de vários projetos aqui dentro da empresa. Muito grato por esse momento. Vamos para os 70 anos, vamos com tudo. O que faz da CUP? A gente nota que os colaboradores, eles entram cedo e saem muito tarde. São 20, 30, 40, 50 anos dedicados à CUP. E você já está 19, eu tenho dúvida que você vai para lá. Não tenho dúvida. Vai bater 30, vai bater 40. O que faz esses colaboradores, no teu caso também, ficarem tanto tempo na CUP? O que a CUP tem de diferente do que tem no mercado? A CUP é uma empresa completamente acolhedora. Então, você se sente em casa, você se sente bem recebido, você vê numa empresa, uma empresa completamente idônea, responsável. E você se identifica. A partir do momento que você se identifica com a empresa, os seus valores batem com a empresa, não tem por que sair, né? Aí a gente continua crescendo. E quando tiver oportunidade de crescimento, quando tiver espaço para a CUP e abrir lojas, drogarias, lojas autônomas, a gente vai estar aqui cooperando, somando para que essa empresa chegue cada vez mais longe. Os 19 anos em Tatuí ou não, a trajetória passa por outros lugares? Não, assim, quem começa no varejo, principalmente no supermercado, começa lá desde um carrinho, atendendo, passa por todo um processo. Na cooperativa eu comecei em Piracicaba, na CUP lá de Piracicaba trabalhei durante 10 anos. No ano de 2015 eu tive a oportunidade de ir para a Tatuí, trabalhar na loja, 11 de agosto. E hoje eu estou na Coronel Seabra, uma loja que é um patrimônio tombado lá em Tatuí. É um prédio histórico, coisa mais linda. Um prédio lindo, né? Um galpão lindo, 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 lindo. Nós estivemos na inauguração lá, se não me engano, a parede toda de tijolinho, não é isso? Nós estivemos na inauguração, porque a gente já cobre a COP aqui já há uns 16, 17, 18 anos com toda a certeza. Não, isso realmente, é a loja completamente... Estamos no Guia Turístico de Tatuí e eu convido você, né, que vai ouvir, assistir, ver, participar e ir lá visitar as nossas lojas em Tatuí. E você vai ver que é um espetáculo a nossa loja lá. De 2015 até agora, Tatuí. De 2015 até os dias de hoje, até hoje, eu estou na Coronel Seabra, nessa loja ali do centro, em Tatuí, cooperando, trazendo para o cooperado todas essas conexões dos nossos 3C. Trazendo para ele consciência, convivência e conveniência, que é o nosso jeito de ser e fazer COP. A gente conversou com os outros gerentes também, o Aguinaldo, o Beto também estão aí há mais de 30 anos da COP. Acabei não perguntei para ele, mas vou perguntar para você, que é que é muito importante a gente saber, né? A COP é algo muito diferenciado, certo? A gente nota pela fala de vocês que ela realmente é humanizada, certo? Completamente. É isso. A unidade de Tatuí, quantos colaboradores? Olha, eu tenho 110 colaboradores atuando hoje lá, somando as duas lojas, a gente deve bater ali 240 colaboradores. Como incentivar esse pessoal todo, que você está há 19 anos na COP? O que você vai ter ali colaboradores? O que está há dois meses, um ano, um ano e meio, enfim? Na verdade, a gente, a liderança, ela sempre é movida pelo exemplo, né? Então, o que a gente recebe dos nossos diretores, das nossas lideranças, a gente compartilha sempre com o time para poder engajar, trazer a equipe sempre para perto, fazer uma gestão de pessoas cada vez mais eficiente. Esse é o nosso desafio, mas é o nosso propósito também, né? Então, a gente trabalha com pessoas, é o nosso maior patrimônio, aquilo que tem mais valor dentro da companhia. Então, a gente trabalha realmente, não só para o cooperado, mas para os nossos colaboradores que estão ali na ponta, atendendo, ouvindo, atendendo completamente a necessidade do nosso cliente cooperado. Claro que a COP, a gente nota que ela tem um plano de carreira muito efetivo, né? Para ser um gerente do teu nível, nível do Agnaldo, nível do Beto, de todos os outros, tantos outros que tem aqui. O que um colaborador da COP precisa ter, já que existe esse plano de carreira? Quando eu entrei na COP em 2005, eu sempre olhei para esse quesito, plano de carreira, o que era importante e relevante? Tudo parte de um posicionamento. A gente precisa se posicionar, a gente precisa estar disponível, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo no mercado, principalmente, né? Onde eu quero chegar, onde eu estou hoje e onde eu quero chegar. Então, você que está participando aí do projeto, você que está na parte de operação, olhe, seja um suporte do seu líder, seja um suporte do seu gerente, porque é o seguinte, 70 anos a gente está fazendo, a gente vai chegar 80, 90 e cada loja que abrir, a gente precisa de pessoas preparadas, aptas para estar executando as atividades de gerente. E oportunidade tem. Fique ligado, viu? E vaga tem, é só chegar. E olha, são 70 anos e com muitas atividades joviais, né? Você conversa com a diretoria da COPE, com o pessoal que comanda, né? Cada um no seu setor. Tem uma mentalidade jovial impressionante, apesar dos 70 anos. Não, completamente. A gente precisa estar sempre em transformação. A gente precisa se atualizar, ver como é que funciona o mercado, o que as pessoas... O que está movimentando o mercado hoje? Isso é muito importante para a gente, para a gente poder estar atualizado. Então, uma empresa de 70 anos, completamente atualizada para chegar nos seus 100 anos aí, facilmente. Vai ser muito gratificante para a gente. Participar desse momento, eu já falei algumas vezes aqui, é incomparável. Eu estou muito grato mesmo. E que venha os anos pela frente aí, que a gente já comentou. Adriel Fernandes com a gente, gerente da unidade de Tatu e hoje, coronel Serba, muito legal. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns, obrigado. Até mais, tchau. César, pra você. Obrigado. Vamos fazer o seguinte. Vamos para a festa, mostrar um pouquinho, imagens exclusivas da Clique Noite. É o único veículo de comunicação hoje, presente na festa. Imagens um pouquinho desse evento, comemoração 70... Parabéns, hein, Copa, 70 anos da nossa querida Copa, a maior cooperativa de consumo da América Latina. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you, never gonna give you up.